Toda mulher gosta de se cuidar, estar bonita e de bem com a vida. A clínica Flor de Lotus em Erechim pode proporcionar a você tudo isso e muito mais. Nosso objetivo diário é oferecer um lugar amplo, sofisticado, tratamentos terapêuticos e estéticos, promover a saúde e o bem-estar dos pacientes. Por isso, há dois anos investimos em profissionalismo, confiabilidade e excelência nos nossos serviços. A gente só tem a agradecer, esses dois anos foram feitos junto com os pacientes e clientes da clínica. Hoje nós temos uma equipe multidisciplinar, que já era o nosso sonho desde o início. Então eu como proprietária, eu agradeço a todos, a nossa equipe é maravilhosa e agradeço acima de todos os nossos pacientes, que são o gás, eles que vêm todos os dias, que gostam de vir, que se sentem bem no lugar, que são bem acolhidos. Então a gente só tem a agradecer, são dois anos de experiência e dois anos muito bem vividos e que venham muitos, muitos mais. Na última sexta-feira, a Flor de Lotus proporcionou momentos agradáveis e promoveu o encontro para que os familiares e convidados dos profissionais pudessem conhecer um pouco mais dos serviços e tratamentos oferecidos na clínica. O Pilates está me ajudando bastante. Eu estava parada há muito tempo já e eu sinto que realmente ele está fazendo efeito. E para mim é cabeça melhor ainda. E gosta da clínica? Gosta dos trabalhos? Gosto, gosto. Acho que o ambiente aqui é bem calmo, é bom, as professoras são legais, o ambiente é bom. Vale a pena? Vale a pena. O serviço é excelente, ele proporciona uma saúde estável ao ser humano e a gente se sente muito melhor e a qual eu recomendo a todo mundo, quem ainda não fez, tem a oportunidade de optar por essa saúde que com certeza vai sentir uma melhora bem significativa. Na área de estética corporal, a interação entre as profissionais sempre prevalece para o aumento da clientela. Toda vez sempre tem uma pessoa aqui na clínica atendendo, então na mesma hora que passa uma cliente de uma outra pessoa, a gente já recebe ela, já explica todos os nossos serviços e é bem interessante que uma manda a cliente para a outra. As sessões de fisioterapia auxiliam nos pequenos pontos que muitas vezes as aulas de pilates não conseguem resolver. Na flor de lótus, um serviço completa o outro. A microfisioterapia engloba muita coisa, então pode associar o pilates com outras técnicas, que é uma terapia manual, então associa... De repente o pilates, alguma coisa não consegue resolver, vem para a micro e a micro ajuda a regular o organismo. A beleza também pode ser ressaltada com o estúdio de beleza, cabelo, maquiagem, sobrancelha e muitos outros tratamentos que já estão à disposição das clientes. Então eu espero cada vez ter mais clientela e o pessoal conhecer também bastante o meu trabalho, né? Alongamento e muita flexibilidade são os pontos principais trabalhados nas aulas de pilates. Onde a gente trabalha toda a parte corporal, consciência corporal do paciente, além, claro, das patologias, das disfunções osteoarticulares e musculares que os pacientes apresentam, também trazendo como saúde, pensando no bem-estar do paciente. A odontologia também está disponível na flor de lótus. Há dois meses o consultório atende a todos os públicos e proporciona um grande diferencial à clínica. É bem interessante, é bom para o paciente que vem fazer a parte de saúde bucal, de prevenção e já aproveita e faz outras áreas da saúde e também de estética. O balé fitness é a grande novidade e o convite vem direto da professora. O balé fitness, ele trabalha todos os movimentos do corpo, todos os músculos do corpo e também um pouco da teoria e da prática do balé mesmo, do balé tradicional. Eu convido a todos a virem participar. É uma aula muito boa e as meninas estão adorando porque você acaba movimentando o teu corpo todo. Clínica Flor de Lótus, uma clínica completa para você. Rua Bento Gonçalves, 427, em uma das ruas mais charmosas de Erechim. Erechim.